Meu nome é Júnior dos Santos e agora eu sou o Pretorium Fighter. Salve galera do PVT, estamos aqui com o Eric Silva. Anderson voltando aos treinos hoje. Estava observando ali o teu gás. O Anderson voltando hoje deu pra comparar bem e você não parou, né cara? O teu gás continua em cima, né Eric? Na verdade a gente tá fazendo um trabalho já mais longo, já mais prolongado. Eu já venho desde a minha luta, eu não parei. Eu venho fazendo a parte física, fazendo treinamento com o Rogério dos Camões. Treinando muito ferro, fazendo muito treino, manopla. Então assim, eu mantive uma constância de treinamento muito grande. Eu acho que não perdi muito o condicionamento. Eu só tô mantendo e agora que eu vou dar o grade final aí agora. E o teu oponente, cara? Qual a tática pra ele aí? Vai lutar dia 5, né? Dia 8 de junho. Dia 8 de junho. O meu oponente é o Charlie Brennan. Ele é um wrestler, né? A gente tá pondo toda a estratégia aí pra poder anular o jogo dele. A gente já estudou vários vídeos dele. E a gente tá pondo a tática aí pra gente poder anular o jogo dele. A estreia é finalmente fora do Brasil, né? É, finalmente a estreia fora do Brasil. Mas, poxa, eu acho que... É uma estreia, mas é como se eu já tivesse lutado fora. Porque, poxa, eu acho que as minhas duas lutas não vai ser. Mesmo que estou aqui no Brasil, eu me mantive muito focado. Então, assim, eu não tava nem dando muita, assim, muita ênfase à torcida. Porque, poxa, a minha estratégia e o meu copo era só um. Entrar lá dentro lá e ganhar minha luta. E assim vai ser... E a questão da arbitragem do Yamazaki é muito polêmica. Você já absorveu esse golpe. Você, na hora, encarou com muita tranquilidade. Como é que você vê hoje essa questão? Você espera que uma hora o replay seja usado pra ajudar os árbitros? Você já foi votado, já. Então, o replay agora já vai ser usado, né? Depois da minha linha. Mas, você já passou. Pra mim, tá super tranquilo. Acho que... É... Não tem mais o que falar. Eu encarei com muita tranquilidade mesmo ali na hora. Mas, é... Acontece. Aconteceu. E, pra mim, agora é bola pra frente. E eu tô preparado pra uma vida. E a volta do homem aí? O que que tu espera aí da volta do homem aí? Ah, não tem nem o que falar, né? Acho que, poxa, eu anço o Fernando bastante aí. E... Vai fazer uma luta muito boa aí no dia... Dia 14 de junho, né? É... Rapaz, é... 24, né? É... 26, sei lá. Tantas datas na caminheta. Enfim, mas a luta vai ser ótima. Ele tá treinando bastante. Fazendo uma parte de formação física. A gente tá fazendo treinos na praia também. Poxa, eu acho que esse condicionamentozinho fora da academia. É... Não... Respirar duro. Eu acho que isso é muito válido. E vai ajudar bastante. Legal, obrigado. É isso. É isso. É isso. É isso.